Em entrevista exclusiva, a Jovem Pan News, Rogério Caboclo, reafirma que nunca cometeu assédio contra funcionárias da CBF. A informação é de Fernando Martins. O presidente afastado da Confederação Brasileira de Futebol declarou ter uma sólida carreira de mais de 20 anos no futebol brasileiro. Em primeiro lugar, eu quero afirmar categoricamente que eu não cometi qualquer tipo de assédio. Nem contra esta funcionária, nem contra nenhum funcionário na minha carreira. Esse foi um caso que aconteceu, que muito me magoou, que eu já tive a oportunidade de pedir desculpas à funcionária por aquilo que eu reputo que tenha sido um deslize, um desvio de comportamento no momento de um excesso de amizade, de uma relação permanente, em tempo prolongado e depois de um dia de muito trabalho. Rogério Caboclo acrescentou que a funcionária que o acusa de assédio estava cotidianamente em seu gabinete e outras vezes em sua própria casa. Por sinal, se emocionou ao lembrar da relação com a família neste momento. O que eu chamaria de choque de realidade, entre o entusiasmo e a euforia de cada dia trabalhado, para uma circunstância absolutamente inusitada da minha vida. O presidente afastado da CBF se diz arrependido de toda a situação. Além disso, diz ser vítima de uma chantagem milionária envolvendo, inclusive, o ex-presidente da entidade, Marco Polo Del Nero. Eu não me dou a esse tipo de barganha, a esse tipo de chantagem. Então, desde o início, quando ele fez essa proposta, que foi submetida a um exame grafotécnico e nunca foi contestada por ele, a proposta foi rechaçada. Ao final, ele tentou por outros meios e por outros valores que a CBF abrisse os cofres e pagasse a ela oito milhões de reais, o que também foi rechaçado. Afastado da CBF desde junho, Rogério Caboclo não poderá voltar ao cargo até março de 2023, de acordo com decisão da Assembleia da Entidade. A Comissão de Ética da CBF recebeu, na semana passada, a terceira acusação de assédio sexual contra Rogério Caboclo. A entrevista completa com o presidente afastado da CBF pode ser conferida no aplicativo Panflix e no canal no YouTube Jovem Pan News. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL